O consumo de refrigerantes resultam em gastos de 2,9 bilhão por ano à saúde. Mas quais são os prejuízos do consumo de refrigerante? Acompanhe. O refrigerante é uma bebida muito consumida pelas pessoas, principalmente quando falamos sobre a população brasileira. Segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, essa bebida gaseificada é o sexto alimento mais consumido por adolescentes, sendo um dos responsáveis pelos altos índices de obesidade em jovens de 12 a 17 anos. Pessoas que bebem mais de um copo por dia de refrigerante aumentam os níveis de pressão sanguínea e colesterol no corpo, consequentemente elevando o risco de infartos e doenças cardiovasculares. Por isso é importante ter cautela ao consumir o produto. O grande problema é a quantidade de açúcares adicionados, isso não é exclusivo dos refrigerantes. Eu também encontro isso nos sucos de caixinha, por exemplo. O grande consumo de açúcares adicionados implicam em picos de glicemia no nosso organismo. Esses picos no longo prazo tanto contribuem para o ganho de peso, o ganho de gordura, como também para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. E o grande problema é que quando se trata de substâncias líquidas, nós conseguimos ingerir uma quantidade muito maior. Na casa de Dona Sandra, o consumo é moderado, pois ela sabe os riscos. Por isso, compra somente quando vai receber visitas ou as crianças vão visitar a vovó. Normalmente eu compro para visita, para criança, quando vai lá em casa, né? E final de semana, excepcionalmente, eu consumo. Para crianças, o uso do refrigerante é ainda mais prejudicial. Devido ao excesso do açúcar, podem causar problemas como obesidade e diabetes, além de impedirem que a criança aprenda a consumir frutas e sucos naturais, que têm nutrientes importantes para o seu crescimento adequado. As crianças acabam desenvolvendo essa preferência pelo paladar, pelos sabores mais adocicados. Isso, no longo prazo, faz com que a ingestão de açúcar adicionado seja aumentada. Afinal de contas, alimentos que têm esse sabor mais doce, tendem até uma concentração de açúcar adicionado maior. Diversos fatores são considerados os responsáveis por esse alto consumo de refrigerantes, que vão desde o sabor da bebida até o prazer proporcionado. O que se tem, certo, são alternativas mais interessantes em relação aos refrigerantes adoçados. Hoje se fala muito já dos refrigerantes sem açúcar ou com baixo açúcar. Eles são uma boa alternativa para você que não quer ficar longe desses tipos de alimentos. Você é um consumidor de refrigerantes? Então preste atenção porque tem várias doenças que são desencadeadas devido ao uso dessa bebida. A primeira delas é a obesidade. O consumo excessivo desse tipo de produto facilita com que hajam esses picos de glicemia, ou seja, muito açúcar no sangue ao mesmo tempo. Depois, o que é que nós podemos destacar também? Aliado a esse ganho de gordura, nós temos também esses picos de glicemia sobrecarregando a produção de insulina, que é feita pelo pâncreas. Isso a longo prazo, o pâncreas vai se cansando nessa produção de insulina, podendo gerar ali num futuro, por exemplo, o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Rapaz, se tem uma coisa que é viciante é o tal do refrigerante. Principalmente a Coca-Cola tem o poder de deixar você dependente e viciado, que é fora do comum. Eu bebo, tomo cachaça, tomo cerveja, tomo uísque, vodka, vinho, o que tiver eu bebo, né? Mas se hoje eu não quero beber, não estou nem aí. Mas o tal do refrigerante da Coca, eu tenho uma dependência da Coca que é fora do comum. A Coca e o café geram uma dependência, né? Às vezes eu estou numa festa e eu não quero beber. Vejo a bebida, fico olhando assim, não estou nem aí para beber. Mas colocar um copo de Coca na minha frente é mesmo com a armadilha, mano. Copo de Coca gelado. E é um negócio que faz o mal à saúde fora do comum. Fora do comum o quanto isso prejudica a nossa saúde, o quanto o refrigerante engorda, né? O quanto o refrigerante gera celulito. O que você imaginar esse tal do refrigerante gera? Na noite, o refrigerante é um suco, né? Quando você pode substituir. Eu amo um copo de suco de manga bem geladinho, hein? Eita, menina! Um copo de suco bem geladinho de manga com um prato de cuscuz. É uma delícia. Um copo de suco, sabe de quê? Que eu gosto também. Um suquinho de caju. Eita, bem geladinho. Um suquinho melhor do que refrigerante. Um suquinho, sabe de quê? De goiaba. Ei! Surtinho de goiaba, da polpa da goiaba, bem geladinho. É bom demais, rapaz. Eu só me lembro da minha infância lá no interior, na escola, a gente quando ia na hora do lanche, né? Era um copo de suco. Aí não tinha, às vezes não tinha o que fazer. Só que o suco tinha mais, tinha mais água do que suco, né? Só que as cozinheiras na época tinham que colocar, senão não dava para todos os alunos. O governo mandava na época, o que era para 300, 400 alunos, chegava para 150 alunos, né? Aí tinha que fazer mágica. Aí tome água de tuçu e mexia, né? E eu, de vez por outra, eu que era amigo das mulheres que trabalhavam lá na cozinha, entrava, ficava ali batendo um papo. Aí dizia, olha Bruno, a gente tem que botar um pouquinho de, uma pochetezinha mais de água que é para dar para todo mundo, senão não dá. E era no copinho azul, né? Aquele copinho azul, copinho azul e o prato azul. Mas era tão bom, rapaz. Era tão gostosa a comida do colégio. Tão gostosa a comida. O pratinho assim azul, pratinho daquele azul, a colherzinha azul, tudo azul. Prato azul, a colher azul e o copozinho azul com aquele negocinho de pegar de lado. Aí na filinha, chegava a fila, pegava o lanche, sentava lá. Eita, tempo bom que não volta mais. Pense no tempo bom, no tempo da infância, da adolescência. É um tempo bom que não volta. Às vezes eu fico pensando assim, rapaz, das coisas que marcaram a minha infância, que marcaram a época. Na minha época, para a gente comprar também o refrigerante, a gente ficava lá, comprava uma Coca-Cola. Sabe quanto era a garrafa de dois litros de Coca-Cola? R$2,50. Pode olhar isso aí há 12 anos atrás. Era R$2,50, R$3. A gente comprava uma garrafa de Coca de dois litros e sentava lá para ficar conversando e tal. Era um copo para cada um, não podia ser mais de um copo não. Era um copo para cada um, senão não dava para todo mundo. Aí um dava R$1,00, outro dava R$50,00 e aí completava para comprar a Coca. São R$6,56 agora. Era e abençoado.